Olá meus amiguinhos, eu sou a Jorgete Curiosa, vou brincar com vocês aqui nesse martelo, matando esses monstros horrorosos, oi, Jorgete, oi, aqui é o Pedro Curioso, seu irmão, tudo bem meu irmãozinho? Tudo, estou morrendo de sofrer de você, eu também, o que é isso? O que é aquilo? O que é isso Pedro? Vamos brincar comigo nesse castelo? Não, eu estou brincando aqui com a família, cuidado aí no castelo, tá bom? Tá bom, cuidado, tá? Ah, pode deixar, eu sou uma menina muito corajosa, eu sei, Você também meu irmãozinho? Obrigado! De nada! Ui, quase, quase que caí nesse lago aqui, gosmento, esse lago é muito parecido comigo, verdinho! Ai, consegui! Vou pular bem alto, vou pegar essas moedas aqui, tem que pegar esse ovinho aqui, consegui! Outro ovo! Vou fazer umas omeletes pro jantar! Ui, 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 que delícia! E ganhei moedas! Ai, pulando! Ui, 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 ui! Isso daqui é uma academia! Ui, vai embaixo! Ui, eu ouvi umas bruxas malvadas! Ui, ui, ui! Vou dar um fora daqui! Ai, tem umas bruxas malvadas aqui, Pedro! Eu tô ficando cansada! Cansada, cansada! Ui, isso daqui é uma academia! Ui, ui, eu consegui matar a bruxa! Ui, 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 ui! Ui, ui, ui! Ui, 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 ui! Mata ele, mata ele! Outras moedinhas! Vou pegar essas moedas! Ui, consegui! Estou tão feliz! Você tá me dando uma fominha! Ui, umas moedas! Tô querendo ir pra casa comer a minha pizzazinha de cérebro de macaco! E o meu suquinho! Ui, barata feia! Barata feia! Matei! Ui! Minha barriguinha está redonda demais! Eu acho que eu exagerei muito no jantar! Eu tenho que fazer uma dieta! Lá em casa são todos fofinhos demais! Meu irmão Jorge Curioso, tá fortinho! Meu irmão Pedrinho tá forte e eu também tô muito gordinha! Tem que fazer uma dietinha! Cuidado aí! Cuidado aí, Jorginha de Curiosa! Com o Zé Calveira, hein? Ah, o Zé Calveira, Pedrinho! Curioso! É, eu estou aqui! Olhando ele, eu vou matar esse monstro feio! Ui, ui! Acho que ele me matou! Ai, ui! Consegui, consegui! Essa foi do foco! Ui! Isso é foco! Não sei! Ui, ui, ui! Uma bruxa malvada, eu tô ouvindo! Uma bruxa! Eu tenho que me esconder pra pegar ela de surpresa! Vou ficar quietinha aqui, observando a bruxa! Aqui, achei ela! Achei a bruxa, achei! Vou matar ela! Vou matar, vou matar, vou matar! Consegui, consegui, consegui! Ai, lá vem essa barata, meu Deus! Ai, que barata fícil! Consegui, consegui! Não tem a barata! Outra, outra, outra! Ui, 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 ui! Consegui! Nossa! Essa foi do foco! Ui! Ui, ui, ui! Ai, tá chegando, tá chegando, tá chegando! Tem sim, tem sim! Ai! Tá aí, ó! Se você gostou, dá um like no canal, Inscreva-se no canal, Um abraço aí, seu amigo, Bombeiro Game! Tchau, tchau!